bora galera, mais um videozinho aqui mais uma partida aqui, que eu vou pegar mais um pato que é um otário aqui, eu já peguei, né? bora, 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 bora não, calma, aqui, ó oferecimento Lamp e Osbet MC For, Vossa Família e Vale Gás MC For, Vossa Família e Vale Gás bora, bora, bora tá bravo com eles, por que? mas por que tá bravo com eles? mas por que ele é xarope? por que ele é xarope? o capirinho lá no cabo, conta uma história que não é conta um segundo e é o que? MC For, Vossa Família e MC Vale Gás os mais novo parceiro da Lamp que porra de Vale Gás? que vale gás de porra nenhuma é os parceiros da Lamp e tem ainda Maninho Vaqueiro ainda tem Maninho Vaqueiro botando para arrombar não pode arrombar não pode arrombar não pode arrombar mas será que ela tem que gostar de porra de porra de porra de porra de porra aqui? ó clica no link galera faz o cadastro e o código de afiliado Zé Tiringa Tom em Caninha, Tom em Fuboca e aquilo mais ofensivo lá que eu não posso falar entendeu? bom depois eu vou depois eu vou trabalhando direitinho pegou um pacote pegou um pacote pegou um pacote mortado ah pois presta atenção presta atenção lá para depois eu... não tem atenção aí Otá aí eu deixo de dar as bolas na boca eu deixo de dar as bolas na boca como é? eu deixo de dar as bolas na boca ah pois presta atenção lá para você ver olha está vendo aí oh aí oh presta atenção você é pá né eu sou pá aí oh presta atenção ô porra bora bíxio maria bíxio maria bora meu filho bora vai botar a minha bola o Otáuro é vou vou espalhar a lugarzinha ali que eu sou idiota vai nossa espécie se a mancebara por lá naquele ponto bora vai ai ai ó lá se ligar ali ó presta atenção olha lá depois ele não fala que tem roupa ai oh do lado presta atenção deixa eu ver se vai dar certo ali se tomar a rambeta ela tem que passar por baixo da sinuca né não é? oh, oh está ligado, não é? está ligado, não é? achei que eu perdi, eu estou matando menino achei que eu perdi o que? aí, presta atenção, achei que eu perdi aaaah o senhor está sabendo que pegou no palma lá de volta oh olha lá, olha lá, presta atenção lá para você ver presta atenção ali, agora deixa eu ver agora eu vou jogando a bola, deixa eu ver qual eu vou jogar agora eita, não estou a cadastro oh senhor, você está roubando eu vim você juntando a bola blanca eu vim você juntando a bola blanca eu vim você jogando a bola juntando vai jogar uma porra vai jogar uma porra agora ainda ninguém joga aí nessa porra, agora quer ver jogar ainda joga que tu quer ver? não, não joga aqui tu passa o servo servar aqui, quer botar moral ainda agora ela lascou, bota não está me roubando? quem está te roubando? você está roubando, você pegou a bola aqui aí, coloque, olha eu colei a bola? eu vi, eu vi que eu não estou certo não eu colei a bola? tu passa seis meses daqui e chega querendo botar moral eu boto moral nessa porra, se eu faz a coisa certa eu boto moral nesse caralho pode ser a pé agora lascou, vai com a porra se eu soubesse que ela desce e entra eu não tinha nem eu não quero conversar com você não MC Bolsa Família, MC Baligás vai para tudo que pariu é, é, você é Bolsa Família e MC Baligás na pé, vai tudo se arrombar ó, eu estou esperando vocês aqui na chácara tiringa está fora, tiringa da Lampia e os Betos botão para fora eu não saio nem com a vaga truça vocês vão se arrombar tudo em bolsa vai com eles, com o patrão, com tudo para tudo que pariu igual agora eu vou para ô Tony, eu vou perguntar para MC Bolsa Família aqui os palpites então perguntar para ele aqui, ô Tony vem cá, tu então eu vou perguntar para tu, porque a tiringa também não adianta mais não também não pergunta ai que eu estou para os jogos do domingo, deixa eu ver aqui negócio chato da porra negócio chato, jogos do domingo dia onze do seis, série B às onze da manhã ponte preta e esporte eu bato nessa porra, você está fora opa, eu digo, eu quero ver quem é que empate eu dizer diga ai, empate agora diga você quer ver quem é que empate eu dizer eu quero ver quem é que empate eu dizer MC Bolsa Família e Balgares a puta que bolha, aquele escorra, aquele filho de raparico daqui a pouco eu vou mostrar para vocês galera, o videozinho que ele fez para tiringa, ô Tony, o próximo então já que tiringa fala primeiro, ó esse jogo ai é às onze da manhã que segundo ele deu empate, ó VIA, quatro da tarde São Paulo e Palmeiras, São Paulo puxa saco, puxa saco não agora é São Paulo, vamos ó Tony, quatro da tarde é... dezesseis e dezoito e trinta seis e meia da noite, Flamengo e Grêmio Flamengo às quatro da tarde Internacional e Vasco tá rapaz, agora eu vou mostrar para vocês galera, uma musiquinha aqui que MC Valgares fez para mim, ó olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui pressão oh hip hop e reg hip hop e reg MC Bolsa Família e Vale Gás e seu dançarino depois de muitos anos depois de muitos anos quando eu lembro que o Charles é nosso parceiro eu não sei se vou escapar depois dessa novidade a diarreia vai me matar eu não estou falando bobagem é só de todo mundo conhecer o Charles e o Tiringa cê tá aí um banquinho e onde isso é mentira cê tá aí um banquinho e onde isso é mentira cê tá aí um banquinho e onde isso é mentira quem vai que dizer esse fio de rapariga Camila? quem vai que dizer esse fio de rapariga Camila? vai para puta que pariu e fala da puta eu já atendei essa liberdade essa tadinha seu arrombado eu vou cortar seus beijos deixar seus dentes descobertos seu fio de rapariga pá, pá, puta que pariu mentiroso até vai filão da puta então você sabe onde eles são? pode ser da cabapeta pode ser do inferno seu fio de rapariga e você sabe onde eles são? não pode ser da cabapeta você sabe onde eles são? eles são os coros eles são do Piauí pode ser da cabapeta que porra do Piauí e tu tem coragem lá no Piauí? eu não tenho coragem nem eu vou para aquela porra lá mas tu esquece porque tu pode dizer não quer mentira tu vai dizer o que? eu quero ficar lá no terreno dos olhos dele fazer o que? ficar lá no terreno dos olhos dele pá acabar todo o dia do dia passar o cabelo louro e esse fio de rapariga foi que esse pera da puta já viu falar que eu menti eu nunca menti em minha vida am é que eles assistem os vídeos am eu assisto os vídeos e ele me diga uma coisa e o vídeo tem nada a ver com o mentir eu estou mentindo em vídeo é é porque é aquela mania né que o pessoal abertega né qual a mania? e eu estou dando liberdade essa fio da puta que não pega a mania oxe e esse fio da puta não me penha daí e fica com esse cara? manda aí um abraço para MC Vale Gás e MC Bolsa Família um abraço aí meu amigo vá para a puta que pariu MC MC Valigás MC Valigás e MC a puta que pariu vá para a puta que pariu se os arrombaram vão te arrombar vai olha aqui para vocês é o banho filho da pétala vão se lascar uma pétala aí ele vai cortar o gás já é o que? ele vai cortar o gás lá qual vale? e o Bolsa Família que você recebe? eu? eu recebo aquela miséria aquela pétala eu revirei o vírus dessa porra e o velho e se passar gás e quer que tenha toda a vida cozinho foi com madeira? ah cozinho foi foi cozinho com madeira né ah com madeira ah com madeira eu estou falando você também vai pôr para casa do caralho isso que dá eu estou falando eu estou falando eu estou falando eu estou falando a pai vai eu sou ele 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 é rael ele